Ela foi uma atriz inesquecível, intensa e completamente apaixonada por seu ofício. Uma grande dama do teatro brasileiro. Vamos falar da maravilhosa Yara Amaral. Yara Amaral nasceu no dia 16 de setembro de 1936 em São Paulo, no bairro do Belenzim. Após formar-se em 1964 na Escola de Arte Dramática da USP, participou do Centro de Pesquisa do Teatro Brasileiro na casa de Cacilda Becker e Valmor Chagas. Em 1966, passou pelo Teatro de Arena, onde, interpretando um pequeno papel na peça O Inspetor-Geral de Nicolau Gogol, foi aplaudida em cena aberta. Em seguida, atuou em O Fardão, de Braulio Pedroso, dirigida por Antônio Abujamra, em 1967. O Burguês Fidalgo, de Molière, direção de Adhemar Guerra, em 1968. E Quando as Máquinas Param, de Plínio Marcos, em 1970. Nos anos 1970, firmou-se como uma das maiores atrizes de teatro do Brasil, ganhando muitos prêmios, entre eles, três mulheres, pelas peças Réveillon, Eu Posso e Sábado, Domingo e Segunda. Outros grandes sucessos foram as peças Avatar, A Moda da Casa, Os Veranistas, El Dia Que Me Queras, A Mais Sólida Mansão, Assim É, Se Lhe Parece, Imaculada, Rei Lear, A Cerimônia do Adeus e Filomena Marturano, seu último e inesquecível trabalho no teatro, que foi a sua paixão maior, tendo marcado presença em mais de 30 peças. No cinema participou de vários filmes, entre eles, O Rei da Noite, A Dama do Lotação, Mulher Objeto e Leira Diniz. Estreou na televisão, na novela O Décimo Mandamento, na TV Tupi, em 1968, escrita por Benedito Rui Barbosa. No mesmo ano, fez mais algumas novelas na TV Excelsior, mas foi na TV Globo, em 1978, que ficou conhecida nacionalmente ao atuar na novela Dancing Days, no papel da insegura e neurótica áurea. Outros destaques na televisão foram a preconceituosa Celeste, da minissérie Anos Dourados, a inconsequente Sofia, da novela Sol de Verão, a impagável Nieta, de Guerra dos Sexos, e a enlouquecida Joana Flores, de Fera Radical. Yaramaral morreu tragicamente, no auge da sua carreira, aos 52 anos de idade, no naufrágio do superlotado barco Batomush, no Réveillon de 1989, na Baía da Guarabara. Segundo o crítico de teatro Jan Michalski, a carreira de Yara Amaral foi, como poucas, a de uma batalhadora, que, por um lado, esteve sempre disposta a lutar pelos interesses do teatro em várias frentes, e, por outro, no seu ofício de atriz, foi construindo obstinadamente um instrumental cada vez mais sólido. Na reta final de sua trajetória, encontrou nas mamas italianas um filão interpretativo particularmente condizente com o seu temperamento, sem, por isso, limitar o seu talento a um tipo estratificado. O fato de ter sido, nessa época, uma das poucas atrizes a ser seguidamente convidada para papéis de protagonista, sem ser dona ou sócia de uma companhia, atesta o prestígio de que gozava no meio. Yara Amaral foi, sem dúvida, uma atriz extraordinária. Amaral foi, sem dúvida. Amaral foi, sem dúvida.